Quando se canta, anuncia-se Jesus Pra contar a sua história consumada lá na luz Pra contar a sua história consumada lá na luz Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Quando se prega, anuncia-se Jesus Pra mostrar o seu perdão Consumado lá na luz Pra mostrar o seu perdão Consumado lá na luz Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Ele sofreu tanta dor Quando se entrega, anuncia-se Jesus Pra salvar o pecador Quando se entrega e se converte a Jesus E se aceita o seu perdão Que foi dado o perdão Que foi dado o perdão Que foi dado lá na luz Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Ele sofreu tanta dor Naquele dia ele derramou seu sangue Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor Pra salvar o pecador Ele sofreu tanta dor 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 Ele sofreu tanta dor